Eu tive o prazer de inaugurar a loja dessa querida Mariela Vilela. Mariela abriu sua primeira loja em São José dos Campos há 15 anos atrás. E hoje a gente vai entender o que esse formato se transformou, inclusive já com uma filial no Rio de Janeiro. Estamos super felizes, completamos 15 anos este ano. A Vilemarie está com a matriz em São José dos Campos e a filial no Casa Shopping no Rio de Janeiro. Formatamos uma loja de 45 metros quadrados com um atendimento personalizado. Nosso cliente é o arquiteto e o designer. Podemos sair trazendo produtos novos, tecidos, papéis de parede. O último lançamento, porque conhecemos profundamente o nosso cliente. E nós gostaríamos de que vocês vivessem esse momento super feliz nosso e os 15 anos da Vilemarie. Mariela, parabéns! Espero que a gente possa estar acompanhando muitas e muitas Vilemarie por esse Brasil todo. Música 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 Tchau.